Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar Mais belo que o outro, não sou nada a te mirar Em pensamento e sonho, santa glória nunca vi Pois Ele é mais belo do que eu jamais vivi Não posso explicar qual meigo é Jesus Mas com a paz e a paz e o Teu lar eu te verei Jesus A estrela resplandente da manhã é minha luz O lírio dos bares é o bom Senhor Jesus Suave e doce é o cheiro que só vem pedir Pois Ele é mais belo do que eu jamais vivi Não posso explicar qual meigo é Jesus Mas com a paz e a paz que no Teu lar eu te verei Jesus Se mágoas vem me perdoar o bálsamo Ele tem Me toma nos Seus braços e assim descanso bem Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si Pois Ele é mais belo do que eu jamais vivi Não posso explicar qual meigo é Jesus Mas com a paz e a paz que no Teu lar eu te verei Jesus Pois Ele é mais belo do que eu jamais vivi Pois Ele é mais belo do que eu jamais vivi